Oi meus amores, iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal e hoje vamos fazer três receitinhas de sobremesa para a sua ceia de Natal. Então, bora lá? Essa sobremesa é muito fácil. Eu dissolvi aqui um pacotinho de gelatina e 300 ml de água quente, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e, por fim, um potinho de iogurte natural. Agora é só bater por cerca de três minutinhos. Prontinho! Olha essa cremosidade! Linda, né? Agora vamos colocar aqui na geladeira para deixar gelar e depois eu volto aqui, ó, para terminar a nossa decoração. Enquanto a sobremesa está lá gelando, coloquei aqui, ó, 100 gramas de morango, eu deixo congelado aqui em casa e coloquei também duas colheres de sopa de açúcar para fazer uma geleia. Caldinha pronta! Esse é o ponto, tá? Vamos querer esse caldinho aqui, ó, para colocar em cima. Hora de decorar! Olha que linda! Ficou muito bonito esse morango em calda. Quer dizer, ficou tipo uma geleia, né? É. Aí vocês colocam assim, gente, só para dar um charme, sabe? É só para dar aquele charme. Como quem não quer nada. Ah, é. E espalha, tá? Cuidado para não afundar e nem deformar o nosso mousse. Hora de provar! Delícia, ó! Ficou bem cremoso, ó! Ficou lindão! Bora, mãe! E aí, ó, olha essa cremosidade. Tá bonito? Muito gostoso. Ficou bom? Muito gostoso mesmo. E essa geleia de cima deu um toque especial. Ah! Aprovadíssimo. Muito bom. Sobremesa fácil e saborosa. Muito bom! Muito simples essa sobremesa. Vocês vão amar! A nossa segunda sobremesa vai ser um brigadeirão. Eu já estou doida para provar. Vou colocar aqui três ovos, duas caixinhas de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, uma colher de sopa de margarina e uma xícara de chocolate em pó. Agora é só bater todos os nossos ingredientes por cerca de uns dois minutinhos. Massa pronta! É só untar uma forma de sua preferência com margarina e um pouquinho de açúcar. Despejar a massa e colocar em banho maria no forno até cozinhar, tá? Vai estar pronto quando você espetar um palitinho e ele sair sem molhar. Aqui a gente está assando a 180 graus e vai ser aproximadamente 50 minutinhos, gente, mas depende do forno de cada um, então fica atento. Isso aí! Para ajudar aqui no processo de assar nosso brigadeirão, a gente vai utilizar aqui uma folhinha de papel alumínio, né? Isso aí! Para poder fazer aquela parte de cozinhar. Bora lá! Brigadeirão pronto! Agora eu vou colocar aqui uma calda de chocolate. O brigadeirão, ele não tem calda, tá, gente? É uma opção que você pode colocar ou não. Aí a gente só cobriu ali, ó, com granulado e tá pronto. Só saborear. Vamos cortar aqui um pedacinho para provar, ver se ficou bom, né? Dá um close. Dá um close. O doce ficou no ponto certo. Nem tão doce e nem tão sem doce. Tá uma delícia, gente. Façam aí na casa de vocês. Por fim, temos a taça de morango, que também é divina. Gente, sério mesmo, vocês vão amar. Aqui eu tenho duas caixinhas de morango, meia xícara de açúcar, um suco de um limão e só. Então a gente vai mexendo assim, ó, devagarzinho. Não precisa colocar água, tá, gente? Porque senão vai demorar muito para a geleia chegar no ponto. Quando estiver aqui no ponto, eu vou mostrar para vocês. É só deixar em fogo baixo e ir mexendo. E por que que eu usei meia xícara de açúcar e não mais? Porque a base da minha sobremesa já vai ser doce. Então eu não quero algo enjoativo, tá? Mas pode ficar a critério de cada um, a gosto de cada um. Olha, vim pegar essa imagem aqui para vocês verem. Que passou, tipo, uns 10 minutinhos e o meu morango já começou a soltar água. Por isso que não há necessidade de colocar água, porque a fruta já solta a água natural dela, né? E tá fervendo. Então, de vez em quando, eu vou dando umas mexidinhas aqui em fogo baixo. E é isso, daqui a uns 20 minutos, aproximadamente, ele vai estar todo em pedacinho misturado com uma calda, assim, bem grossa. Aí eu mostro para vocês o ponto final, tá bom? Aproximadamente 20 minutos que eu fiquei aqui. E a calda, né? A geleia já está pronta, ó, gente, ó. Olha os pedacinhos. E olha essa cor, que maravilhosa. Não coloquei nenhum tipo de corante, nada. Isso daqui é a cor só do morango, tá? E é isso, ó. Aí eu vou deixar com esse bastante caldinho aqui, ó. Para poder deixar a minha sobremesa bem saborosa. Agora, pessoal, eu vou fazer a base da nossa sobremesa. Aqui vai ser igual uma base de pudim rápido de liquidificador sem forno, tá? Então, eu vou usar 400 ml de leite, uma caixinha de leite condensado e uma de creme de leite. E dois envelopes de gelatina sem sabor hidratadas, ok? Então, vamos bater tudo no liquidificador agora. Agora, é só acrescentar aqui em cada taça e levar para gelar. Para depois a gente poder finalizar, ok? Ficar aproximadamente umas 2 horas na geladeira. Aí, ó, ficaram durinhos. E agora é só colocar a calda, né, de morango aqui e ir arrumando aí. Vou pegar aqui bem pouco... Ai, bem pouquinho não, né, gente? É uma colher generosa que a gente está querendo provar por você também. Ah, meu amor, tá achando que o que é isso aqui? Hum... Hum... Muito bom. Vou até perder mais. Para! Que isso, Brasil! Olha essa caldinha de morango! Pelo amor de Deus! Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de deixar aquele super like e compartilhar com seus amigos. Até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!